Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai ser como colocar o mosquiteiro no docel de parede. Pra quem aqui do meu canal sabe que nós temos aqui no quarto este docel que eu comprei no Mercado Livre. E o mosquiteiro que a gente vai colocar nele, eu comprei no site da Grande Gente. Depois na descrição eu coloco qual modelo que é certinho pra vocês. E eu tenho esse lindo docel aqui no quarto dela e hoje eu vou ensinar a vocês como colocar o mosquiteiro no docel. Gente, é a coisa mais linda que fica. Aqui tá a parede do quartinho dela, ó. Aqui tem alguns enfeitezinhos também que eu mesma fiz. E aqui nesse outro cantinho também tem. Então, fica aí com a gente e vamos para mais um vídeo no nosso canal. Pessoal, antes de montar o mosquiteiro ali no docel, eu vou mostrar pra vocês o modelo que ele é, tá? Então, esse daqui é o tipo tenda. Ele é um mosquiteiro tenda. Ele vem com essas fitinhas por cima, ó. São duas na frente e duas de cada lado que vão ficar atrás pra gente estar amarrando. Ele tem esse babado aqui também, ó. Ele tem esse babado aqui, ó. Com renda. Aqui é a parte da frente. Como ele é todo branco, olhando assim, não tem como vocês perceberem os detalhes. Mas, quando a gente montar ele ali, vocês vão conseguir ver certinho, tá? Então, ele fica dessa forma aqui. Eu vou colocar uma foto aí na tela pra vocês como que ele fica montado e do jeito que ele está lá no site, tá? Vamos agora, então, pra montagem? Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos novamente aqui em nosso canal. Hoje nós estamos fazendo uma participação aí no canal da Renata. E eu vou aproveitar a oportunidade e fazer um vídeo junto aí e mostrar pra vocês como montar um mosquiteiro no docel. Tá ok? Vamos nessa! Bem, meus amigos. Estamos aí com o modelo do docel. Cheio de pérolas, de brilhos. E eu vou mostrar pra vocês passo a passo, como montar aí, seu mosquiteiro tenda no docel. Então, eu acabei de parafusar eles, estes parafusos, ó. Na base, um, dois, lá, ó, tá vendo? Três. Depois de bem firme o fundo do docel, já vai estar pronto pra gente fixar os mosquiteiros. Ele tem esse ferro aqui, ó. Observe por baixo. Ele tem uma fresta lá, tá vendo? Pra passar o fitilho fixando nesse aço aí, ó. Nesse ferro. E aí fica bem fácil. Tá ok? Reparem que ele tem uma brecha aqui, ó. Tá vendo? Serve pra... Quando você dá um nó no mosquiteiro, no fitilho, que eu vou explicar, você só enfia ele aqui, ó. Passa ele até lá. E deste lado também. Tá ok? Agora vamos para o mais importante, que é colocar no local o mosquiteiro. Agora eu vou mostrar para vocês onde fica o fitilho no mosquiteiro. Vamos lá. Nós temos aí a parte da frente do mosquiteiro, onde tem dois fitilhos que é amarrado naquela parte de aço que eu mostrei para vocês. E tem o fundo do mosquiteiro que fica encostado na parede. Então, para ficar mais fácil, eu pego primeiro a parte do fundo. Que existe duas pontas em cada... Em cada ponto do mosquiteiro. Então, eu pego o fundo. Passo lá naquela extremidade que eu falei para vocês, naquela brecha. Sempre pegando aqui, ó. E uma aqui embaixo. Naquela entrada que eu falei para vocês, ó. Então, a gente passa ele aqui. Vai até o fundo. Sobe. Encostou. Eu dou um pequeno laço. Não, não cego, só um laço. Bem. Agora eu vou amarrar as outras partes. Para ficar mais fácil, sempre amarro do lado de dentro. Tá? Dou o laço por dentro. Passo no mesmo local. Encosto. Pega a outra ponta. Encosto. Não dou um nó cego, mas só um lacinho. Põe o dedo ali, ó. E dá o laço. Só dá o laço. Aê. Fixo. Vem do outro lado. Sempre amarrar pelo lado de dentro. Faço o mesmo processo. Vou lá. Encosto. Vem por esse lado aqui, ó. Estico. Estico. E... Dou o laço. Mãe. Mãe. Da frente. Mesmo jeito. Passa ali. Mesmo processo. Chamo. E dou o laço. É, dou o laço. A frente sempre é mais difícil, né? Que ele já está ficando sem visão. Mas você... Com cuidado você consegue. Aê. Falta o último. Sempre joga pra dentro lá, ó. Falta o último. Passa do mesmo jeito aqui, ó. Esse último tem que ser por dentro. E por cima. Ó o assinho lá. Tá ok? Mesmo processo. Mais difícil, mais gente chega. Vem, meus amigos. Esse aí foi o resultado, ó. Amarrado. O mosquiteiro tenda no docel. Bem esticado. Parte de... Da frente, né? Olha aí. Só posicionar o berço embaixo e esticar. Ó por baixo. Bem amarrado, bem esticado. É isso aí. Agora só posicionar o berço e vamos encerrar nosso vídeo aí hoje, tá ok? Obrigado, meus amigos. Pessoal, então ficou dessa forma a montagem do mosquiteiro no docel. Ele fica todo em volta do berço, gente. Ele é bem comprido, tá? Porque ele é um tamanho maior que eu comprei. E pra vocês verem direito, ele é um mosquiteiro tenda, tá? Então, ele é todo voltado na parede, ó. Vou mostrar pra vocês como é por dentro. E em cima também tem uma tela. Então, o bebê não tem contato com a parede, tá? Fica tipo uma tendinha mesmo dentro do berço. Ele tem renda aqui, ó. E é da grão de gente, como eu falei pra vocês. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva nos nossos canais aí, Wellington Araújo. E aqui no meu canal, Renata Araújo. Um grande beijo, meus amores.